O que é que acharam desta experiência aqui, não foi o primeiro, mas foi das primeiras formações? Estou nervoso, olha lá! Cansado-se já se nota, não é? Achámos, eu achei, eu achei que a Tatiana achou outra coisa qualquer, mas achei extremamente rica, gostei muito da... Ou seja, foi um dia que eu acho que foi muito cansativo, porque tentámos num só dia passar muita informação, ter muito feedback, ter muita partilha e participação de todas as pessoas que estiveram presentes no workshop. Eu acho que foi muito bem, não é que o tempo tenha chegado, porque não chegou, foi demasiado apertado, mas o feedback que tivemos acho que é extremamente construtivo para nós agora em cima disto, criarmos algo melhor, com mais tempo, com mais calma, dando o respectivo tempo necessário para a partilha, fazer as várias atividades, ou seja, não só nós... Isto vai tudo, vai tudo assim, isto está em direto, aliás, isto está em direto para o LinkedIn! Não sei! Eu estou a fazer um live, por isso... Estás a desastre! Não, 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 não... Olha, grande foto! Só para causar aquela pressure! Estou a fazer um live! Ok, bora, bora! Ah, já falei imenso, agora és tu! Mas não terminaste! Não terminaste o raciocínio! Não, 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 não terminei! Mas o raciocínio era, portanto, não só nós passarmos aquilo que é o modelo que criámos e que nos serve muito e que achamos também que poderá servir e ajudar outras pessoas a guiarem-se naquilo que podem ser os seus MLA's. E eu concordo com tudo aquilo que a Sandra disse, mas de facto é uma alegria enorme poder partilhar este modelo e esta metodologia que nós criámos desconstruindo aquilo que é a nossa experiência e que exatamente, como a Sandra disse, nos serve de forma extraordinária e por isso é que também sentimos esta necessidade de a desenvolver para que outras pessoas a possam utilizar e por isso é que para nós também o feedback é importantíssimo, porque só se o MLA servir os outros... Porque a nós já nos serve! Só se servir os outros é que faz sentido nós estarmos a fazer este caminho e mesmo eu acho que para nós as duas tem sido muito divertido e uma fonte de aprendizagem pelo menos para mim! Sim, claro! Obviamente, para as duas! E a outra coisa que eu digo, o MLA acaba por ter um carácter lúdico e nós queremos que seja divertido e mesmo nos workshops nós queremos que sejam divertidos e tal como a Sandra disse, é de facto uma viagem bastante profunda e para isso queremos começar a fazer bootcamps Sim, em vez de workshops... Workshops, bootcamps, mas o saldo pelo menos para mim foi muito positivo, acho que criámos aqui uma dinâmica do grupo muito gira, com partilhas muito interessantes e que acabamos por nos identificar muito com as histórias dos outros, até porque às vezes achamos que estamos sozinhos a viver a nossa história mas depois acabamos por perceber que há uma série de pessoas na mesma situação E viver histórias parecidas? Exatamente, e muitas vezes há pessoas que já viveram essas histórias e que partilham como é que ultrapassaram determinadas situações, como é que foram fazer os seus MLAs e é giro porque tínhamos aqui alguns casos de pessoas que já tinham feito os seus MLAs Não sabendo o que eram MLAs Exatamente Um bocadinho de forma intuitiva, como nós próprias agarramos fazer depois a desconstrução da metodologia, e agora neste momento já de construção, portanto ao apresentarmos a metodologia as pessoas identificam-se... Com o lugar Vamos fazer uma bolha com o lugar Com o lugar Portanto ao explicarmos a metodologia foi curioso ver e engraçado que as pessoas partilhassem que na realidade já o tinham feito, mas também de forma intuitiva E portanto que sentem alguma afinidade, claro que há essas coisas ainda a afinar, mas que será um caminho a continuar e a melhorar Exatamente E... Certo? Exatamente Mas isto que a Sandra estava a dizer é muito importante porque de facto já há pessoas a fazer o MLA E o MLA é aquilo que nós já dissemos várias vezes, é uma estrutura para a não estrutura que nós precisamos E a metodologia é uma proposta Porque o MLA pode ser feito, preparado, tudo com uma folha em branco, em que nós desenhamos aquilo que nos serve melhor Mas aí não precisam de nós Exatamente, não precisam de nós Mas... Mas tudo bem Pronto Beijinhos Eu estou Estou Estou, é a Sandra Voice Notes Sou Catarina É a Sandra Espetáculo Querem acrescentar alguma coisa? Não, acho que... Sei lá, mas eu o que é que disse Não, acho que...